Um levantamento da Secretaria de Estado de Saúde mostra que muitas crianças mineiras não estão com a caderneta de vacinação em dia. A baixa adesão é um risco para a volta de doenças que já tinham sido erradicadas no país. Sílvio é pai de dois filhos e sempre fez questão de manter a caderneta de vacinação dos meninos em dia. A gente segue sempre tanto o programa do SUS quanto as vacinações extras particulares. Mas a preocupação dele com o esquema vacinal dos filhos não é a mesma de muitos pais. Os dados parciais de 2021 mostram que a vacina contra a poliomielite, por exemplo, dada em bebês de 2, 4 e 6 meses, foi aplicada em apenas 63,68% do público-alvo. A da febre amarela, destinada a bebês de 9 meses de vida, teve cobertura de 63,67%. Outras vacinas também apresentam cobertura abaixo do esperado, como a tríplice viral e a pentavalente. Acende aí um alerta que aqui os pais ou responsáveis levem essas crianças para vacinar, uma vez que a vacina é a melhor forma de prevenção de muitas doenças. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, as vacinas disponíveis gratuitamente para os primeiros anos de vida previnem contra mais de 20 doenças e o estoque está abastecido. Muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação nas últimas décadas. Mas os especialistas alertam, a baixa cobertura vacinal contribui para o retorno de doenças que estavam erradicadas. É extremamente importante que tenhamos altas e homogêneas coberturas vacinais para impedir o retorno dessas doenças, inclusive da paralisia infantil. Hoje no mundo tem países que têm a circulação da poliomielite, o que é uma preocupação aos demais países, porque hoje as pessoas movimentam muito de um lugar para o outro com muita facilidade. Josiane alerta pais que tiverem dúvidas sobre a vacinação, que procurem informações junto à Secretaria de Estado de Saúde e desconfiem de informações que chegam de fontes duvidosas. Ter muito cuidado para não ter acesso a falsas informações e deixar de vacinar essas crianças e expor ao risco. Mesmo com a rotina de trabalho pesada, Silvio garante que conferir a caderneta dos meninos é uma segurança para toda a família. E aquele que realmente não acredita no poder da vacina, que ele busque se informar um pouco melhor. A gente não está em época de brigar, de falar o que está certo nem o que está errado, mas estão voltando doenças que estavam erradicadas há 30 anos no Brasil. E não vai ser legal para os nossos filhos e para a sociedade em geral se isso continuar desse jeito. A gente não vai ser legal para os nossos filhos e para os nossos filhos e para os nossos filhos e para os nossos filhos.